Ó No baile da 17 tá lotado de novinha Louca de maconha, de lançar doce balinha Lá tem maloqueira, mas também tem patricinha E aí, DJ, pô? Aí a quadrilha se enlouquece Ela fode, ela transa, ela sobe, ela desce Ela fode, ela transa, ela sobe, ela desce Sobe, ela desce Sobe, ela desce Piranha pra caralho no baile da 17 Gostosa pra caralho no baile da 17 Ela fode, ela transa, sobe, ela desce Piranha pra caralho no baile da 17 Gostosa pra caralho no baile da 17 Ela fode, ela transa, ela desce Piranha pra caralho no baile da 17 Cê tô com bala, ela pede Cê tô com lança, ela pede Quem elas são? As piranha da 17 Quem elas são? As piranha da 17 Quem elas são? As piranha da 17 Me explica, pô? É tanta bucetinha que o japa Até se perde Onde que eu tô? Onde que eu tô? Esse baile mesmo Ela fode, ela transa, ela sobe, ela desce Ela fode, ela transa, ela desce Piranha pra caralho no baile da 17 Ela fode, ela transa, sobe, ela desce Piranha pra caralho no baile da 17 Rostosa pra caralho no baile da 17 Rostosa pra caralho no baile da 17 Rostosa pra caralho no baile da 17 Ela fode, ela transa, ela fode, ela transa, ela sobe, ela desce Rostosa pra caralho no baile da 17 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 Ah, 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 ah